Música Nós convidamos então para compor a mesa dos palestrantes a doutora Cláudia Lima Marques. A doutora Cláudia é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre da Universidade de Tâmica, doutora e pós-doutoranda na Universidade de Heineberg. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS, relatora geral da Comissão de Direitos de Juristas do Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor, presidente do Comitê de Proteção Internacional do Consumidor, diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas. Convidamos também a doutora Patrícia Cardoso Maciel Tavares, que é a doutora Patrícia, defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu passo agora a palavra ao doutor Rodrigo. Tenham todos um ótimo evento. Muitas apresentações. Vamos iniciar, então, esse painel que vai tratar sobre superendividamento. Eu vou falar uma coisa aqui, sem maiores delongas, vou passar a palavra para a doutora Cláudia Aguimar Marques, representada, na verdade, não precisa de apresentações, para tratar, então, dessa questão do superendividamento. Bom dia a todos. Queria dizer da minha honra e do meu prazer de estar aqui e da importância simbólica, mas também prática, deste curso. E queria fazer uma homenagem, não só na pessoa do doutor Rodrigo Serra Pereira, que é a força por trás desta grande organização, mas também ao procurador-geral, doutor Rafael Vernaschi, defensor-geral, que teve a sensibilidade de considerar o que estamos passando realmente, que é uma espécie de momento histórico. Esse seria o início da minha fala. Acho que temos uma chance, nesse ano que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, completa 25 anos, de quem sabe, como afirmou o doutor Rodrigo, avançar. O direito do consumidor como tema, especialmente o que eu vou tratar, que é o superendividamento, eles são disciplinas jurídicas novas e muitas vezes são como pingos da chuva, eu gosto desta imagem, porque a chuva é uma coisa boa, o princípio é, o exercício do direito sempre é uma coisa boa, mas muita chuva dá inundação, muita chuva leva que, num repetitivo, a gente esqueça das pessoas e traz só de números, e ceda a tentação de decidir de forma menos, eu diria, cuidada, e aí esquece-se, se fascina pela tese e esquece as pessoas. A chuva é importante para a renovação, então eu diria que o direito do consumidor, ele é hoje muito importante para a cidadania das pessoas. Então a sociedade, essa de informação, de consumo, de crédito, ela depende dos consumidores, mas muitas vezes, como é a chuva, e esses pingos são em tão grande número, e que eles parecem, tem que ter sempre uma proteção contra a chuva, a chuva dá resfriado, e a sociedade começa a achar que existem indústrias do dano moral, que o superendividado, ele é, vamos dizer assim, uma pessoa que não sabe consumir, ele que tinha que estar realmente excluído da sociedade, vê nele até um doente. Eu trouxe aqui uma reportagem, dívida ou depressão, que vem primeiro, falando das doenças sociais, e que o brasileiro não sabe consumir. Então vejam, como tudo no direito do consumidor, ou no superendividamento, é muito, é um superlativo, é superendividamento, e os senhores, né, da Defensoria, estão, vamos dizer, nessa frente, né, que é pegando a água que vem vindo, e está vindo em probotões, vem vindo muito, né, as estatísticas da, vamos dizer, da FEComércio, do Banco Central, de 10 brasileiros, 4 estão inadimplentes, e desses, sem dúvida, pelo menos o 1 é superendividado, ou se não, os 4, talvez. Hoje existem instrumentos de crédito, na democratização de crédito, e o crédito chamado irresponsável, isso na África do Sul, né, nós aqui preferimos a expressão positiva, né, do paradigma de crédito responsável na sua concessão, mas, de qualquer maneira, sem dúvida, será grande o número de superendividados, tem visto, dentro das estatísticas, trouxe para os senhores, nós terminamos agora, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cinco anos de estatísticas de um projeto piloto, lá na magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que também é com a Defensoria, com os PROCONs, né, do Estado, e do interior do Estado, mas, assim, é focado nos cinco anos de Porto Alegre, que era mais fácil para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul analisar esses dados, mas existem dados de Santa Maria, Caxias, de várias grandes cidades do interior, que são assustadores, assim, e esse número, cinco mil pessoas, né, cinco mil e poucas pessoas, cinco mil e quatrocentas, ponto, foram em cinco anos. No ano passado, foram três mil pessoas, e por isso você já conseguiu fazer estatística de 2013, 2014, desculpa, e 2015, já estamos, eu acho, nos quatro mil. Então, é uma, só pelo número de atendidos, né, claro que a estrutura também aumentou, né, mas o número de atendimentos demonstra um crescimento exponencial desses problemas. Então, o direito do consumidor, assim como as águas, né, ele é muito positivo para a cidadania, para a sociedade, para o Brasil do futuro, para o Brasil do século XXI, mas ele tem muitas resistências e, às vezes, é mal entendido. Por isso que é importante aqui a escola, e faço uma homenagem à escola, né, e os outros estão teletransmitindo para os colegas, né, que a gente tenha, vamos dizer, um banho de esperança, de vez em quando, né. Então, esses encontros, essa troca de ideias, esse brainstorm, o que faremos no futuro, o que é possível fazer, o que a gente já está se fazendo, com boas ideias, né, como consumidor.gov, para que a pessoa renove a sua força, um fenômeno que o direito do consumidor, às vezes, sofre, é o chamado burnout, que é muito comum em professores de escola. Professor de escola não tem profissão mais bonita, porque aquela criança é o futuro, né, mas, às vezes, é um pestinha, né, e, muitas vezes, ele mesmo não vê mais o seu papel na sociedade. Eu acho que o papel da defensoria, o papel que presenta as suas associações civis, homenageia o IDEC, né, com a sua magnífica presidente, Marilena Nazarini, né, e tantas outras, associações meritórias brasileiras, eles também sofrem disso, quer dizer, a gente luta, 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 e a coisa não vai. Então, é importante parar, refletir, e ver que existem algumas esperanças, e, principalmente, que esse ano, o ano dos 25 anos do Código, é um ano histórico. Os senhores estão fazendo história aqui, e, quem sabe, vão fazer história de setembro desse ano, vão fazer história pedindo atualização do Código de Defesa do Consumidor, ou conquistando essa atualização do Código de Defesa do Consumidor. Bom, eu preparei uma fala, né, para usar os meus minutos aqui, né, e ela teria duas partes. A primeira é sobre o fenômeno do superendividamento, e esses projetos pilotos, o que a gente fez, né, quais são os resultados, esses projetos, eles se voltam para estipular ou conhecer o perfil do superendividado, o que é superendividamento no Brasil, não no mundo, né, e o perfil desse superendividado. Isso também, a primeira parte, ela é oriunda de pesquisas que se iniciou aqui na USP, em 1994, com José Reinaldo de Lima Lopes, depois em Minas Gerais, com o Geraldo Farias, e no Rio Grande do Sul comigo, e no Rio de Janeiro com a professora Rosângela Cavalazzi, aí em 2004, fizemos umas pesquisas pilotos. Mas a verdade é que até hoje não se tem dados no Brasil sobre superendividamento, se tem dados sobre inadimplência, se tem dados sobre insolvência civil, que praticamente não tem, mas, teoricamente, temos dados. Temos dados dos fornecedores, sobre renegociações, mas não temos dados nacionais, e por isso é importante a participação da Defensoria Pública do São Paulo, né, que é absolutamente representativo no país, sobre dados nacionais do perfil do superendividado. E, numa segunda parte, eu queria focar no projeto de lei 283 de 2012, já aprovado na Comissão Especial, que está, no momento, na Comissão de Construção e Justiça do Senado Federal. Em princípio, as comissões especiais são aquelas que julgam os códigos, né, modificações dos códigos, julgou o Código de Processo Civil, que já foi aprovado, e o Código de Defensos Consumidor, foi também realizada, essa passagem pelo Senado, numa comissão especial. O relator foi o eminente senador Ricardo Ferraço, o presidente, o hoje governador, Rolenberg, senador Rolenberg. Mas, por questões de modificação, todos esses códigos tiveram que passar na Comissão de Construção e Justiça. E isso aconteceu no ano eleitoral, bem na época da campanha eleitoral. E, por decisão justamente estratégica, foi de não colocar em votação para que o Código de Defensos Consumidor não fosse um instrumento, vamos dizer, utilizado nem por um partido, nem pela oposição, e pudesse chegar em 2015. Neutro, eu não sei se a estratégia foi a melhor, e agora ele não saiu ainda da Comissão de Construção e Justiça, cabe a nós protestarmos, ou pelo menos pedirmos, que saia logo da Comissão de Justiça, vai à Câmara, estão aprovando coisas assim do dia para a noite, quem sabe aprovam até setembro desse ano, nos dão esse presente de 25 anos do Código, porque foi assim, começou esses estudos nos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. O Brasil Com começou quando o Código fez 15 anos, porque na Alemanha, quando a lei de clausas abusivas deles, a GBGZ fez 14 anos, ia fazer 15, eles já fizeram um estudo sobre a eficácia da lei. Aí, quando iam fazer 15 anos, nós fizemos, o Brasil Com fez um congresso sobre o Código de Defensos Consumidor do futuro. E aí, identificamos que dois pontos, a inicial, vamos dizer, problema de tecnologia, que na época não tinha nem a plataforma de comércio eletrônico. Então, 95, não, 2000, já não me lembro mais o que época era. É 95, 95. Bem aí, 2005, desculpa. Então, não havia um comércio eletrônico tão forte. A plataforma eletrônica vem de 95. Nós identificamos, então, esse problema da tecnologia, que o artigo 49 sequer fala sobre outros meios, fala por telefone e por... já não me lembro mais o que fala. Outra coisa, mas é muito sepiente. Catálogo. Catálogo, até esqueci, viu? Catálogo. Então, essas novas mídias, isso tudo é novidade. Mas o grande foco, justamente, foi, nós estamos falando em 2004, com a abertura do crédito consignado, a atualização, vamos dizer, a atualização do crédito consignado, foi essa massificação do crédito e o que eles chamaram depois de ressaca do crédito, que seria mais ou menos o supervivível endividamento. Democratiza o crédito, muitas vezes pessoas, idosos, que têm um grau de analfabetismo muito forte ou uma educação financeira praticamente inexistente, mas que têm acesso a um crédito de primeiro mundo. Por quê? Porque ele é muito facilitado e pouco informado e muito agressivo, inclusive. eu que sou servidora pública, sei da agressividade, a gente não pode, sei lá, ligar o computador, que já parece uma oferta de crédito. Passar na frente, então, do centro para a cidade é um perigo. Então, é uma nova realidade. E essa nova realidade, o Brasil com identificou como muito importante. Então, foram aí que nascem. Mas, no Senado Federal e na Câmara, foi na festividade de 20 anos do CDC. Agora, quando fizer 25, vamos ver se a gente põe adiante esse projeto. Bem, na parte, vamos dizer, teórica, o que é o superendividamento e o que o caracteriza. No Código do Consumo da França, eles têm um capítulo sobre superendividamento e tem uma definição de superendividamento que eu gosto muito. É uma definição de números, assim. A gente não está superendividado por comprometer 50% do seu patrimônio, da sua renda, etc. Porque depende muito do que a gente ganha, do orçamento familiar, depende muito dos bens que a pessoa pode ter herdado, pode ter conquistado. No Brasil, nós temos a proteção do bem de família. Então, cada país é diferente. Não é um número. Não dá para dizer que a pessoa está superendividada porque ganha pouco ou porque gasta muito. Isso é uma ilusão. Ela vai gastar muito quando estiver superendividada. Sem dúvida, vai gastar mais do que ganha. Porque o superendividamento é isso. Então, eles definem o superendividamento como a impossibilidade global é do devedor de boa-fé ou consumidor de boa-fé fazer frente ao total das suas dívidas vencidas e vicendas. Por quê? Porque o superendividamento é um fenômeno no tempo. A pessoa vai cair em superendividamento, mas ela já é superendividada. Então, ela pode nem estar no SPC. Surpreendentemente, nessa pesquisa, muitas pessoas procuram o projeto antes que o nome vá ao SPC, Serasa, Cadim, todos esses bancos de dados e cadastros negativos. E por quê? Porque, geralmente, podemos dividir os superendividados entre os ativos e os passivos. Os passivos são aqueles que sofreram um acidente da vida. eles tinham até tudo mais ou menos corretamente planejados, né? Na sua capacidade econômica e também de educação financeira, né? No seu conhecimento do mundo. Mas aconteceu um acidente. Pode ser positivo, o nascimento de filhos. Tem um caso clássico, né? Nascimento de gêmeos. É uma confusão. Eu que sou mãe de gêmeos, sei. E por quê? Porque é o dobro. Tudo é em dobro. Que loucura. É divórcio. Talvez um dos casos mais importantes, né? Doença. Doença. Falecimento de alguém, não é? Aquele momento anterior de acompanhamento. Aquele momento de desesperador. A pessoa faz de tudo. Compromete o futuro seu e de seus filhos para salvar aquela pessoa amada. Bem, então não há como limitar. Aquele momento pode ser o divórcio do filho que retorna à casa do idoso. O idoso tem tudo organizadinho. mas vem novamente alguém morar com ele que tem outros hábitos, outro mundo e ele se descontrola. Então, o superendividamento passivo, que é a maioria das pessoas no mundo, a maioria é enorme, 70%, 80%, são pessoas que tinham um planejamento específico e sofreram esses acidentes da vida. Os outros são chamados de superendividados ativos. Que muitas vezes, como diz o... Pode ser uma doença. Realmente, a sociedade de consumo é cheia de tentações e algumas pessoas não resistem bem às tentações. Tem até os bipolares, tem análises específicas, psicológicas, mas o superendividado ativo, ele, em alguns países, ele sequer é protegido. Em outros países, ele o protege, Estados Unidos, por exemplo, o protege, porque acha que ele faz parte da população. E a população, muitas vezes, também as lojas e as ofertas existentes na sociedade de consumo visam esse... mais descontrolado, vamos chamar assim. E aí, entre os ativos, eles dividem ainda aqueles ativos conscientes e inconscientes. O inconsciente é realmente uma pessoa que está atravessando uma depressão, por exemplo, e tende a se desencontrolar, tende a compensar do consumo. Tem aquele que quer demonstrar algo que já não mais possui, um nível... Às vezes, pais de família, etc. E também tem institutos de gênero que mostram isso. Bem, mas de qualquer maneira, todos têm que estar de boa fé para poder participar desse projeto. e aí tem duas linhas. A linha canadense, no direito comparado, ela limita. Tanto o valor da dívida para entrar nesses procedimentos tem que ser muito alto e há um teto também, porque quem tem muitas dívidas, e algumas delas são excluídas em outros países, como as dívidas imobiliárias, porque são dívidas enormes perto do patrimônio dele, se trata mais das outras dívidas. Esse modelo canadense se demonstrou a longo prazo também não muito feliz, porque então as pessoas que eram pobres tinham dívidas grandes, mas lá não tem tantos juros quanto no Brasil. Nem é permitido capitalização, nem tem essas TEC, TAC, tudo que hoje tem autorizado pela maior jurisprudência atual do STJ. Mas, de qualquer maneira, naquele... naquele país, se observou que as pessoas faziam dívidas para poder utilizar o mínimo, vamos dizer, ter um mínimo de dívida para poder utilizar o programa. Então, também não funciona. E um teto máximo acaba sendo injusto, principalmente para os jovens que têm dívidas altíssimas e salários pequenos, porque eles estão justamente numa fase de investimento, muitas vezes educacional, do seu futuro. Então, eles meio que repensaram essa ideia. Então, o superendividamento, a definição, a melhor, continua assim, bem aberta. Havia no projeto de lei 283, na Comissão de Justiça, uma definição que foi, inclusive, consensuada em várias reuniões, inclusive com fornecedores bancários e federações desses fornecedores, que dizia que o superendividamento seria um comprometimento, uma pessoa que não tivesse bens e tal, e comprometesse, acho que 70% da sua renda, ficava 30%, sabe, que seria o, mais ou menos, como a definição do consignável. Essa coisa, superendividamento de 50%, 70%, 30%, isso não serve nem para o mínimo existencial, que é essa ideia de reservar um, os franceses chamam de restre-vivre, é um restinho para viver, que é preciso, a pessoa precisa tomar remédio, precisa comer, precisa morar, então, quando eles fazem aqueles planos de pagamento, eles reservam um pouquinho para a pessoa viver. E por que isso? Também é sabedoria do direito comparado, é porque se a pessoa não tiver o mínimo existencial, ela não paga, não paga, e os planos são longos, começaram com 8 anos, agora eles já estão diminuindo para 4 na Europa, o projeto foi consensuado que ficaria em 5 anos, mas 5 anos é muito tempo, então, imagina 5 anos sem poder ter o mínimo existencial, não é impossível, tem que ter o mínimo existencial. O outro problema que o direito comparado identificou é a mistura entre superendividamento e pobreza. Existem algumas coisas que nem a melhor vontade pode fazer, então, geralmente, os projetos pilotos nos países industrializados, eles vêm acompanhados de uma atuação social muito forte do Estado e do perdão e do perdão das dívidas para os NINA, que é Non Income, Non Asset. São pessoas desempregadas, sem bens, ou que já venderam todos os bens, e que vão ser excluídos da sociedade. Por que países como os Estados Unidos, que tem essa ideia da perdão das dívidas, tem uma espécie de falência, o cara vende tudo e depois é perdoado, e fizeram isso, tanto que eles estavam numa crise enorme e agora já estão bem. E nós aqui, que não tratamos super endividados, estamos caindo na crise, não estamos nem pensando em aprovar a lei que poderia retirar essas pessoas de novo para uma sociedade de consumo saudável. Eles dizem isso, uma ética assim mais protestante, eu diria, que o consumidor, ele é a engrenagem mais importante da sociedade. Não adianta ter uma indústria forte, não adianta ter um agrobusiness forte, que você tem que exportar tudo para a China. Você tem que ter gente aqui que coma, que compre, que produza, que sustente o seu mercado interno. O seu mercado interno é o seu patrimônio nacional. Isso está até na Constituição, 219 na Constituição. O mercado interno é patrimônio nacional. E é verdade, isso é verdade mesmo. Então, eles preservam as pessoas, se a pessoa caiu em superendividamento, eles trazem de novo e dão um fresh start, uma nova saída para esse indivíduo. Para ele começar de novo, gastar de novo, talvez com juros, se ele precisar de empréstimos maiores, talvez com uma moratória sem empréstimos para o cara se estabelecer. Mas também eles observaram lá que o superendividado não consegue emprego. Aqui também, a pessoa vai procurar emprego, olha ali que está sujo o nome, mas não, você não é uma boa pessoa. Mas é um ciclo assim que o cara não sai, a morte do homo econômico, esse é o superendividamento. E eles disseram, não, não, não dá. Então, tem uma linha muito tênue de superendividamento e pobreza, especialmente no Brasil, que nós temos uma população, e mesmo a nossa classe média, nova classe média, classe trabalhadora, segundo o Gessé Sousa, essa classe, ela se equilibra, vamos dizer assim, com um a três salários mínimos por mês. É um equilíbrio, porque a pobreza é o limite das possibilidades. Então, eles optam, muitas vezes, pelo perdão ou por levar essa pessoa para os planos sociais, se é que existem. Vou contar um caso também está no livro da doutora Clarissa Costa de Lima, esse aqui, o direito de recomeçar dos consumidores, tratamento do superendividamento. É um caso verídico, também, desses cinco anos. Uma vez, veio uma catadora de lixo ao projeto. Pessoa simples, mas, e ela disse, na entrevista, a senhora não está no SPC, quanto que a senhora ganha? Ela disse, catando lixo, ganha um salário mínimo. E qual foi o empréstimo que a senhora fez? O salário mínimo era, na época, 3 mil reais foi o empréstimo. O que a senhora precisou do empréstimo? Ah, porque a minha mãe está doente, veio para casa, não tenho plano de saúde, não sei o que lá, foi tratada a minha mãe, que voltou à casa da filha, e, bem, ela está lá, então, não pode cuidar mais dos meus filhos, não sei o que lá. Mas, aí ela pensou assim, bom, se ela ganha um salário mínimo, está devendo tudo isso, está pagando, está sustentando a mãe, os filhos, que parece que eram muitos. E, 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 e ela perguntou assim, para saber o mínimo existencial, perguntou assim, mas como é que a senhora consegue pagar? E ela disse assim, bom, a senhora sabe, quando eu não tinha dívida, que ela chama de dívida, eu trabalhava só de dia. Agora que eu tenho a dívida, eu trabalho de dia e de noite. Mas, eu não estou aguentando mais. Aí, eu escutei na rádio que tinha esse projeto aqui, eu vim falar com a senhora, pode fazer alguma coisa para mim. Aí, ela fez lá as contas, e a mulher não tinha mínimo existencial. Ela já estava além do mínimo existencial. Ela era um milagre. Pedia para cá, pedia para lá, e sobrevivia. Aí, como é que, olhou para o cara do banco, aqueles bancos, que pode estar negativado, não sei o que lá, aquelas coisas, aí olhou para o cara do banco, e disse, o que é que eu vou fazer? E ele disse assim, ah, eu não posso dar desconto. Então, tá bem, senhora. Ela disse, me desculpa, não vou poder fazer nada. Então, por que ela não podia fazer nada? Primeiro, porque não tinha lei, porque senão podia fazer um plano compulsório de pagamento, e aí, resolvi o problema. Mas, sem lei, não tem como fazer, porque é tudo na boa-fé, na conciliação, na vontade das partes. E, se não existe o mínimo existencial, o seu cara já está na pobreza total. Esse, surpreendido, dá até daqueles, Nina, não, nem como, não na seta. Ou o cara dá tudo, que era o que ela fazia, ela dava tudo, que tinha, o que não tinha, para pagar esse absurdo, foi um crédito irresponsável, concedido, ou não tinha o que fazer. Então, eu imagino que os senhores conhecem muitos desses casos, o nome dessa senhora é Gorete, nós batizamos um grupo lá de estudantes, que estava, foi estudando sobre pobreza, feminização da pobreza, grupo Gorete, em homenagem a ela, primeiro, vamos fazer alguma coisa, a academia vai homenageá-la, porque não tem saída, infelizmente, para Gorete não tem saída, ainda, vamos aprovar o projeto de lei, que aí vai ter saída. Bem, então, pobreza é um problema mundial, e no Brasil é um problema muito real. Então, o superendividamento, ele não é uma solução para a pobreza, é óbvio, mas ele é a dignidade para a pessoa humana pobre, vamos dizer, para esse consumidor pobre, ele é maior lealdade, ele tem também elementos de prevenção do superendividamento, entra a educação financeira, mas existem limites à educação financeira, não adianta a educação financeira ser uma maneira de transferir a responsabilidade do crédito, que tem que ser responsável por uma população, vamos dizer, mais limitada na sua educação básica, às vezes analfabeta, infelizmente, tem estatísticas brasileiras sobre analfabetismo em algumas regiões, que são impressionantes, impressionantes, algumas cidades, 83% da população é analfabeta, e lá atuam pastinhas, descarte consignado, os projetos sociais tiveram esse mérito de incluir essas pessoas, mas veio acompanhado da evolução da sociedade, democratização do crédito, também de certo aproveitamento da vulnerabilidade dos consumidores, nesse sentido, a Europa hoje já fala em assédio de consumo, mas nós temos no artigo 39 do código, a ideia de impingir produtos, aproveitando-se da falta de conhecimento, da idade, da situação, por exemplo, uma pessoa está doente, ou tem alguém doente na família, esse artigo é muito lindo, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos e serviços, esse impingir, que não foi muito feliz. Mas o resto do artigo 39, o artigo 4º, é belíssimo. E mostra essa preocupação social do direito do consumidor. E para terminar essa primeira parte, quais são esses projetos pilotos, e aqui o senhor levantou o exemplo vivo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que eu não preciso me estender. Mas eles são de dois tipos. O primeiro tipo, que é de pesquisa acadêmica, ele focou no perfil do superendividado. Por que é importante ter dados sobre superendividamento? Na época, era importante para popularizar o tema, e combater alguns mitos. O primeiro mito, que o pessoal se superendivida porque compra a BMW. Quem que os senhores já não ouviu falar? Diz assim, não, São Paulo, não dá para fazer pesquisa em São Paulo porque todo mundo compra lancha. Os senhores são da Defensoria Pública, sabem que o pessoal não comprou lancha. Então, esse mito é o perfil. Todo mundo acha, não, superendividado é um cara rico que quer se aproveitar do banco. Parece que o malvado é o consumidor. Então, eu precisava ter dados para combater os mitos. Outro mito, que a pessoa contratou de má fé. Por isso, eu não tenho nada contra. Por que tem que botar boa fé? Aí, parece que está presumindo a má fé. Mas o mercado presume a má fé da pessoa. Não pagou por má fé, não pagou porque é burro, não pagou porque não é pessoa séria. Quanto, na verdade, é um acidente da vida. Então, esses são mitos que são o perfil das pessoas. E também, para fazer o que o Código de Defesa do Consumidor tem que fazer, ou a academia deve fazer, essa escola aqui também, que é estudar o mercado. O mercado não é o mesmo de 2004. Quando a gente começou a analisar o perfil do superendividamento, e aqui os dados estão nesse livro, Direitos do Consumidor Endividado, Superendividamento e Crédito, é de 2004, da RT. As pessoas tinham dez credores. Era a quitandinha da esquina, ou a loja de roupas para as crianças, principalmente, que precisam de roupa no inverno, o supermercado, que lançava, na época, os seus cartões de fidelização, e um banco, ou dois bancos, e o cara já era mais da classe média, tinha dois bancos, senão era um banco só. E as pessoas tinham que ter muito dinheiro para ter banco, então eles tinham conta poupança, não sei o que lá. Mas aí veio o desconto em banco, veio a população. Hoje nós temos, só dá para ver no site da BESC, nós temos mais de 500 milhões de cartões de crédito e débito no país. Nós somos 200 milhões, nem chega a 200 milhões, é 198, 92, não é bem. Então, cada pessoa tem quatro cartões, hoje, talvez até mais. E ele tem cartões de banco, que já são cartões de crédito, antes não tinha isso, era o cartão de crédito, e o cartão de banco, ou era por cheque. Quem é que hoje carrega cheque na bolsa? Ninguém mais, porque ninguém mais aceita cheque. É tudo no desconto, ali direto, débito ou crédito? Débito ou crédito? Ela fica perguntando direto. Olha, vem a pergunta, débito ou crédito? Aí se você diz crédito no cartão, aquele primeiro, que é a vista, na minha opinião, do 30 dias, ele chama crédito, mas não é. Agora, a segunda pergunta é, quantas vezes? Cinco ou dez? Então, isso é um crédito que a gente faz, assim, em qualquer lugar agora. E a gente ainda sabe o que a pessoa está falando. Os outros não estão nem entendendo direito. E vem um papelzinho, mixa, assim, que vai apagar com o tempo e aquilo eu recebo do seu crédito. Fantástico, né? E o outro contrato, você nem tem, que é o contrato de conta corrente, com cartão de crédito, sei lá. E nas lojas, esse cartão de débito, ele não era perigoso em 2004, quando a gente começou, né? Porque era para comprar na loja mesmo, mas o que você ganhava é um brindezinho, uma fidelização, um negociozinho assim, né? Agora não, isso é um cartão de crédito. Ah, eu me enrolei nas casas não sei o quê, não quero dizer os nomes. Eu me enrolei no supermercado grande aquele lá e tal. Por quê? Porque é um cartão de crédito, popularizou total. tinha alguns nomes, assim, que a gente fez o Observatório do Crédito para Edividamento lá da URGS, né? Nós temos também um acompanhamento dos últimos cinco anos, seis anos agora, dos jornais brasileiros, né? E então, assim, o cartão de crédito sobe o morro. Eu gostei muito dessa ideia, né? O cartão de crédito sobe o morro. Aí o outro, um dia disse, ressaca do crédito, vem vindo a super onda, para tirar a cabeça dos caras, né? Que era o superendividamento. E a gente vai acompanhando as grandes jornalistas, realmente, eles pegam o âmago da coisa, né? Bem, então, o perfil desse tempo e o perfil de hoje, o cara hoje tem um credor, um credor, que ele, que é oficial, tá certo? Que é o, vão até discutir esse tema aqui, né? Que é um cara que compra as dívidas dos outros. Aí tem um nome, ah, ou dá um, até dá dinheiro quando você aparece lá e não consegue o crédito, é uma coisa muito estranha, né? Bom, mas enfim, você sabe o nome também. Aí chegamos, chegamos lá, nesse, nesse um credor, e aí, ele faz uma oferta para, para negociar, ou faz um feirão de renegociação. Aí você acha que pagou, o cara também acha, o consumidor também acha que pagou, que nada. Ele subdividiu aquele crédito em cinco outros credores, porque o crédito de três vai virar cem, duzentos, sei lá quanto é que está atualmente. Então, ele tem mais cinco, quatro outros credores que não é aquele principal, único, inicial dele. É um grande negócio, é um grande business, e, então, a gente tem que acompanhar o perfil do consumidor, super endividado, ele muda com o tempo e muda junto com a sociedade. Nós descobrimos, por exemplo, como é que a senhora se endividou? Ah, porque fiz um crédito através do comércio eletrônico. Eu disse, mas a senhora é analfabeta, como é que a senhora fez comércio eletrônico? Ah, não foi o meu sobrinho, o meu neto que fez por mim? Sabe, uma coisa assim que, impressionante, também tem uns casos, a vovó surfista, que ela comprou uma prancha e caiu super endividarinha por causa da prancha do neto. Isso também, usar o nome do outro, a senhora não me empresta seu nome, para alguma coisa, é uma outra realidade, uma realidade bem impressionante. Bem, então, hoje, o que a gente deveria estar fazendo, o que eu acho que estamos fazendo aqui também, é um movimento para aprovação dessa legislação, porque essa primeira fase de saber o perfil do super endividado, nós já evoluímos. Eu posso dar os dados desses cinco anos. Segundo a nossa, 61,4% são mulheres, então, comprova aquela ideia da feminização da pobreza, ou do arrimo de família feminino. A idade dessas pessoas, a maioria, quase 90%, 80%, elas estão entre 40 e 79 anos. Desculpa, 40 e 59 anos. maiores de 60, já são 18% da população. Quando a gente começou, era 11%. Agora são 18%, porque o crédito consignado está super endividando os idosos no país. Depois tem um detalhe de renda, a maioria tem renda entre 1 e 2 salários mínimos, mas é a maioria mesmo, são 64% e com de 2 a 3 salários mínimos, dá 18,9%. Então, quer dizer, se juntar tudo, é quase 100%, tem de renda 1 a 3 salários mínimos. Esses não são dados da Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul, como eram os primeiros, que limita a 3 salários mínimos o atendimento, são dados do Tribunal de Justiça, que dizem que as pessoas não recorrem à justiça. Depois, a fonte de renda, geralmente, profissionais liberais ou pessoas precarizadas, terceirizados, agora estão terceirizando ainda mais, mas também funcionários públicos, porque é uma oferta muito, pensionistas e aposentados, é uma oferta muito direcionada para esses indivíduos. Como é que eles tomaram o conhecimento do crédito? A maioria é por panfletagem. panfleto. Está agressivo. Depois, a televisão é a outra. Estão nos bancos de dados negativos? 72% está, mas tem 27,2% que não estão. E as audiências são exitosas? São exitosas em 63,3%, porque é o dobro da média nacional de conciliação, porque é um caso tão sem esperança, tanto para a pessoa reaver o crédito, quanto essas audiências são coletivas, então elas sensibilizam muito os credores, a pessoa quer pagar, foi lá para pagar, não é um sem vergonha que não quer pagar, ele quer pagar, ele quer continuar pagando, no caso da Goretti, ela quer continuar pagando. Então, realmente, é muito exitoso esse projeto, os pilotos, esse aqui é o de Porto Alegre, possui processo judicial pendente, 95,3% não, quer dizer, não tem processo quanto a ele, é um cara do bem, sabe, ele quer pagar, só que ele sofreu um acidente da vida, e aí depois vem os acidentes da vida, ah, e outra coisa importante, tentou renegociar, direto, sim, 76, quase 80% das pessoas tentam renegociar e não conseguem, depois vão, no próprio credor, 96% foi no próprio credor e não conseguiu. E aí, o dado mais importante, recebeu cópia do contrato? Não. Não, 52,2% não recebeu, lá no Rio Grande do Sul, que existe toda uma campanha no judiciário. Bom, tem outros dados, isso vai sair na próxima revista de direito consumidor, convido-os a ver que é uma riqueza, tem os cruzamentos entre salários mínimos e se é mulher, se é homem, se é idoso, aí a gente vê a tristeza, assim, do superendividamento. Para terminar, o projeto de lei, eu sei que já estou esgotando, pediria uns cinco minutinhos finais, o projeto de lei foi feito por essa comissão de juristas, coordenada pelo eminente ministro Antônio Hermann Benjamin, e ele procura colocar todas as lições do direito comparado de prevenção do superendividamento em voga. é o crédito responsável, a oferta prévia, quer dizer, dá um tempinho, o direito de arrependimento nos créditos consignados, aí pergunta a Federação dos Bancos, mas por que o direito de arrependimento? Você tem que devolver o principal? Sim, tem que devolver o principal. Mas o que é o direito de arrependimento? É um direito de reflexão, é voltar para casa e ver que aquele empréstimo é realizado, que todo o empréstimo é sentimental, é um contrato sentimental, de urgência, que aquele empréstimo realizado não é a melhor solução, que poderia ter pego o dinheiro do filho, vendido o carro, feito alguma outra solução. Então, se assegura a ele a possibilidade de devolver o principal sem juros, em sete dias, normal, só dar um tempinho para ele conversar com a família, para os filhos ligarem para a mãe, mas diz, mas você já fez um empréstimo? Quantos meses é? 78 meses, 72 meses, desculpe, ou 48 meses, isso é, vai cair superendividamento, com certeza, não tem, muito longo, né? Bem, depois, vem o capítulo, né, que, eu gosto de ler essa coisa inicial, né, esse capítulo tem por finalidade prevenir o superendividamento da pessoa natural, promover o acesso ao crédito responsável, a educação financeira do consumidor, de forma a evitar sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo assistencial, sempre com base nos princípios da boa fé e da função social do crédito do consumidor. Aí tenta colocar em prática todas essas ideias, dando mais informação, dando cópia do contrato, e fazendo o resuminho do contrato, mostrando a taxa geral, porque hoje em dia não é o, o valor do juro, o juro não assusta mais ninguém. Agora, juntando o juro com aquelas taxas, a permanência, a comissão de permanência, não sei o que lá, dá 400, 500%, aí a pessoa se assusta, 400, 500%, isso aí que eu vou pagar? É, é isso que vai pagar mesmo. E é isso que vai aumentar o principal, né, como é que paga, como é que faz publicidade, taxa zero, sem juro gratuito. Bem, e depois tem um, o substitutivo do relator, tem um capítulo novo, que é da conciliação no superendividamento, que já existia antes, que é a conciliação voluntária, essa que vai ser explicada agora, mas também tem um artigo novo, graças à atuação do Brasil Com, e dos juízes lá do Rio Grande do Sul, que é sobre o caso de ser inesitosa a conciliação, porque tem que se incentivar a conciliação também, porque senão a pessoa tem um crédito consignado, não vem, né, para conciliar, os grandes problemas, que ele está muito seguro, não sei, e vai vender, aquilo é um ganho para ele, né, pegar o cliente, isso é mais importante que pegar o dinheiro, é incrível isso, né. E, então, é preciso, é preciso colocar o judiciário também, abrir as portas em todo o Brasil para o superendividado, de forma que possa haver um plano compulsório de pagamento, infelizmente, há algumas, alguns parágrafos desse artigo, será o 104 A e B, né, o 104 B, que é o do compulsório, ele foi muito modificado e engessou o plano compulsório, mas esperamos que esse parágrafo seja retirado. Mas, de qualquer maneira, o que não tem é perdão de dívidas, que também seria interessante incluir, né, para os Nina, e tem o 104 C, que é o diálogo entre os projetos que já existem, e a conciliação que é possível fazer administrativamente, os PROCONs, ou mesmo extra parajudicialmente com a Defensoria, por exemplo, né, e esse sistema valorizando essa atuação, vamos dizer, do Sistema Nacional de Defesa Consumidor. É um projeto que acho que tem muitos méritos, está num nível, não diria internacional, porque tanto o sistema francês, quanto o sistema norte-americano, vão mais além, é realmente uma falência do consumidor, mas para o Brasil, eu acho que seria um grande passo adiante, e daria um pouco de água, né, nós começamos com a chuva, né, mas eu acho que o superendividado, ele precisa um pouco de carinho, de água, de tempo, né, que são as... O tratamento é temporizar, dar um plano para ele poder pagar, é dar uma moratória, é ser escutado por um magistrado, por um defensor, por uma pessoa do PROCON, de forma que ele possa contar a sua história, e possa sair dessa situação de exclusão social, que é o superendividamento. Tomara que desse curso, saia uma moção dos senhores, para aprovação imediata, desse projeto de lei 283 de 2012. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.